E aí, irmão! Tudo bem com vocês? Esse aqui, eu amo quatro maiores Culto de Fuga! E aí, irmão! A chegada do então? É que eu faço acontecer! Fica! Fica! E aí O meu coração, o meu coração Atenção, o meu amor Com certeza, o meu coração Com certeza, o meu coração Secaler de나, sua forma O meu coração, o meu coração A CIDADE NO BRASIL Corazão e o casão Atenção e a bola do amor Pois é que já me guia Não tem lima Aéreo só o que eu sou A CIDADE NO BRASIL